Bom dia, gente! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom dia! A gente tem uma participação especial da Bruna Vila Verde. Pra quem não acompanha, ela é a rainha do panelão de vegetais. Como assim ninguém me acompanha ainda, cara? Pois é, ridícula. A Bruna tá aqui em casa, ela é do Rio Grande do Sul, ela vai passar alguns dias aqui. E hoje ela vai seguir toda a minha rotina de yoga, boxe, são 5h30 da manhã. 5h40 da manhã, já tô acordada, porque na minha casa eu acordo 6h40, né? Aqui tive que acordar 5h. Mas tudo valorizinho os conteúdos quando a gente vai postar. Pelo amor de Deus, curtam, comentem, compartilhem e de novo. E se inscrevam no canal. Isso aí, se inscrevam. Vamos seguir a minha rotina hoje. E aí a primeira coisa que eu faço é tomar o meu café superfaturado. Bom, Beste, dentre todos os sabores que nós tínhamos presentes nesse armário, é parceria, tá? Então assim, nenhuma... Nenhum store tá sendo pago aqui, a gente vai falar a verdade. Nada, nada. Esse aqui do outro, ele tem menos gordura, o outro tem tipo 5h. E ele tem tipo, acho que é 60 de cafeína. Tem bem menos. Ah, esse aqui tem 100 milímetros de cafeína. Eles falam, ah, esse café dá uma energia diferenciada. É a mesma coisa, gente. Eu tomo porque é superfaturado e eu gosto... Gente, eu gosto porque é superfaturado. Ela gosta que eu seja assim, grumetizado. Gente, dá na mesma que o café normal. Tem muita roupa pra gente fazer isso, né? Então, primeiro... Em cima, primeiro pé sai do chão. E aí, amor? Acabei de me mostrar. Nossa. Pra quem não acompanhou, tem um vídeo já com a minha dieta de carbo alto, a minha dieta de carbo baixo. Tô fazendo um ciclo de carbo durados que dura tipo de uma semana. Então eu tenho a semana de carbo alto e a semana de carbo baixo. Tô fazendo isso pelo menos até as próximas duas semanas vai ser desse jeito. E hoje a Bruna pegou a minha semana de carbo alto. Então eu tô muito feliz. E primeiro, eu tô feliz que é a semana de carbo baixo que eu fiquei meio estressada. Eu tô aqui pra me ser humilhada porque eu... A Carol perguntou ontem, eu falei pra ela, sabe quanto que eu como de arroz, gente? 70 gramas. Eu como... Não, 250. 70 gramas de arroz. 70 gramas de arroz, gente. É cada dia mais humilhação. Eu vou reclamar porque daí eu fiz minha marmita com batatas agora. Eu pedi as marmitas da marmitaria com batata inglesa, que a batata inglesa a gente consegue comer muito mais. Ah, é. Vale muito mais a pena. Quanto de batata que é daí? 180. Ah, tá. É. Eu gravei também tudo pro TikTok, pro Insta, enfim. A gente tá gravando muita coisa, muita coisa juntas. É tipo assim, uma câmera de lá, uma câmera daqui, uma câmera ali. Eu vou gravar pra todos os lados. Até o meu... Meu cafezão pronto, que vocês estão acostumados, ó. Pão francês, ovo, abacaxi, cabetino proteico. A Bruna tá guardando as coisas ali, tá fazendo dela? Tá guardando fazer o meu já, gente. Vem, vem, vem. Ó, a páprica com ovo, não ovo com páprica, né? Porque eu sou viciada. Ah, isso aqui fica muito bom, você tem que testar isso, pelo amor de Deus. Ovo com páprica da Bruna. E eu também faço meu boladão de gummy hair, que eu chamo de boladão de gummy hair, que na verdade é o quê? É o seguinte, é o boladão de frutas com iogurte, Better PB, que é essa parte de mim em pó, muito gostosa, e eu botei chia também hoje. E coloco também a fibra da Growth, que é uma fibra muito boa. Inclusive, quem tem problema de intestino aí, que acompanha a Carol, o Zinho Copom, Carol Ferraz, o Fiber Premium da Growth é muito bom. Eles são quatro tipos de fibras, em um composto só. E ajuda a dar mais saciedade do cagar bonito todos os dias, né? Então, quem tem problema de saúde intestinal aí, e muita fome, porque tá em cutting, como eu. Então, gente, comprem essa fibra, R$27 no site da Growth, ela é maravilhosa. Aí eu misturo junto com o iogurte aqui. E por que eu chamo de boladão de gummy hair? Porque assim, muita gente fica, ah, gomia pra cabelo, gomia pra ui. Gente, comam frutas. Vocês querem micronutrientes, vitaminas, minerais? Comam frutas. Bruna é uma pessoa ótima de seguir. Ela é bem da mesma linha que eu, que eu sempre falo pra vocês. E acompanhei. Não tem milagre, não existe milagre. Não existe, ai, nossa, vou comprar uma gaminha de não sei o quê. Vou comprar essa aqui pra emagrecer. Gente, não tem milagre. É fazer o básico bem feito, comer fruta, verdura. Treinar aí todo dia. E é isso. É isso que dá pra vocês. A gente postou aqui o vídeo do nosso café da manhã. E a diferença do café da manhã da Bruna pro meu café. Porque o dela tem tipo 420 calorias e o meu tem 770. E a galera ficou chocada. Porque o meu, quer dizer, não parece, é, que eu mostrei pra vocês, né. Mas não parece ser tão maior que o dela. Só que assim, a gente usa estratégia. Tipo, eu fecho o pão, tá vendo? Ela deixa o pão abertinho pra parecer que são dois. Eu uso esse caputino proteico que tem tipo 200 calorias. Então, ele tem bem mais calorias. Ele é bem mais denso do que o da Bruna. Que é mais volumoso, só que tem menos calorias. Então, tudo são estratégias, tá, gente? Tanto em bulking quanto cutting. Tomada na minha cara pra gente gravar algumas coisas. Porque a gente vai passar basicamente amanhã agora. A gente gravando conteúdos para vocês. Inclusive, postei já café da manhã. TikTok, Instagram, enfim. Então, a gente vai gravar algumas coisinhas pra vocês agora de manhã. Vamos treinar, porque eu vou levar ela na overall. Primeira vez da Bruna na overall. Eu sempre fico muito feliz quando a galera vai lá. Porque eu amo a minha academia. É uma academia assim, voltada a bodybuilder, não sei o quê. Então, é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, assim, né? No dia a dia. Depois a gente vai no boxe e vamos pra casa da Mari também. Daí lá a gente vai encontrar a Maju e tudo. E aí, na manhã, chegam mais duas meninas, duas amigas minhas. A Mari chegou aqui. Estamos definindo os nossos looks que a gente vai utilizar hoje pra treinar. No caso, a gente vai todo mundo de... Grouf. De moletom da Grouf. Todo mundo aqui tem cupom da Grouf. Da Mari, Mari Marques. VG Lover. VG Lover. Oh, meu microfone! Não, ele é grudado. O meu é Cruel Reis. Pra todo mundo ir igual. É igual. Aí a gente vai com todos os cropped que... Que todo mundo tem. Aí assim, o moletom M, né? Aí o cropped P. Pra entender. Eu tenho que emagrecer cada vez mais e caber nas roupas. Aí esse aqui é G. Porque minha bunda é grande. Porque eu tenho 96. Gente, perdi bunda. Gente, seguinte, ó. Coloquei looks. E eu tô por baixo. Eu tô com um top da Venari. Esse aqui é uma térmica da Grouf, mas eu vou tirar ela e vou colocar o cropped. A da Venari, inclusive, é da minha collab. Da minha coleção com eles, ó. Que é toda aberta aqui nas costas. E tem uma regulagem atrás, tá vendo? Coisa mais linda. O short. Tô tentando mostrar. O short é da Shein. E o cropped é da Grouf. Vocês tem cupom na Venari, cupom Carol. E na Grouf, cupom Carol Ferraz. Uma das coisas que eu mais gosto da Grouf é que além de suplemento, eles têm, tipo, roupa. Eles têm garrafinha, mochila, strap, doce fit. Tudo, tudo, tudo que você precisar do mundo fit eles têm na Grouf. O look de hoje. Short, top. E é isso. Agora a gente vai almoçar. Meu almoço pronto. A coisa com frango. Eu le gosto. Aqui nós temos 180 gramas de batata inglesa, 130 gramas de frango, vegetables. Carol. E na Grouf. A gente terminou o treino agora. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem treinados. O que vocês acharam? Eu amei. Gente, é uma vibe, tipo assim, ó. Testosterona a todo lado. Tipo, não tenho frango, entendeu? Eu não tenho frango, né? Eu sou obrigada a pegar pesado. Vai passar vergonha. Ninguém tá ligando pra timbra, a gente vê que estão ligando. Fala galera. Aprender a bater em um nome. Esse dia é infinito, não dizemos que tem coisa assim. Mas até o quarto da tarde. 4 e 4. Já fiz o treino yoga, já fizemos tempo de glúteos, já fizemos espiação de coluna pra caralho. Agora vamos pro box. Eu acho que precisa, é apertadinho. Apertadinho, apertadinho. Mas é pronto. Viver um dia da minha vida? Pois bem, você tá vivendo. Gatando? Gatando? Pelo glamour e brilhante? Errr. Eu tenho... Chegamos a casa da Mari. E eu vou mostrar o cachorrinho dela. É o Tobi. E a Morinha! Oi, a Morinha! Oi, a Mirinha! É... Deixa eu pegar aqui, ó. Tô fazendo nosso pós-treino agora Eu preciso fazer creminho de whey Da Croft Esse creminho de whey de caramelo Mário falando do azeite Tem papel aqui se quiser Da Croft Bananas, comam frutas né gente Comam frutas Gente, seguinte, depois de Quantos dias? Amiga, a gente gravou aquele vlog na quinta? Quarta? Não, quarta eu cheguei Ah não, foi quinta-feira gente E hoje é domingo Ou seja, a gente não terminou o vlog Aí eu tava assim No dia Cara, o que a gente faz? Termina o vlog Finge que terminamos Finge que termina o vlog Eu falei não, vamos falar o negócio direito Vamos ser reais e verdadeiros Mas assim, basicamente a Bruna veio E a gente Aproveitei muito Aproveitou Foi muito legal gente Diga a sua experiência de Curitiba Eu amei Curitiba Eu estou triste e feliz ao mesmo tempo Porque eu amei aqui, eu vou voltar, óbvio Fui muito bem recepcionada na casa de Carol Ferraz Fui muito bem alimentada durante o meu cutting aqui Consegui seguir a minha dieta Consegui fazer meus cards, meus treinos Isso foi muito legal Conheci a Overolas Que elas tanto falam E é muito legal É muito show Parece que a gente tá numa novela É muito engraçado É muito engraçado E é uma academia muito cheia Comparado a minha cidade Que é muito pequena lá no Rio Grande do Sul Aí parece que tipo A gente tá no meio de um evento de uma festa Porque a academia é muito lotada Só que na verdade é assim Aqui sempre elas falaram Que isso é uma coisa normal Tipo, a Overolas em si Ela tem Ela é uma academia de bodybuilder e tal, né Então assim É aquele evento Aquele dia Aquela todas as pessoas aí Sabe quando você encontra as mesmas pessoas Todos os dias E as mesmas histórias Qualquer horário E ela é muito cheia Enfim, adoro Mas foi muito legal Eu amei Amanhã, 11h15 Que é segunda-feira É meu voo de volta Vou para a Taquara E voltarei Com certeza A gente teve um encontrinho, né amiga A gente vai falar do encontrinho Verdade A gente fez um encontrinho Talvez a Carol se conseguir Bote aí a edição Ah, eu vou Eu vou botar Vou botar Ela vai largar aí na tela Algumas fotos do nosso encontrinho Com as nossas seguidoras Que foi tipo, muito legal A gente se divertiu muito Tanto é que é por isso que eu estou sem voz Porque eu fiquei 3 horas Assim Das 3h às 6h da tarde Sem parar de falar Um minuto Sem tocar em telefone Sem comer Só tá garilando Eu nem sei tomar água Nem água Eu tomei Eu tomei toda a água Tomaram minha água Beberam minha garrafa Mas foi muito bom A gente conheceu um monte de vocês Eu adoro conhecer seguidoras Eu adoro conhecer pessoas Sempre que a gente tiver em evento Tipo Arnold, Olympia Enfim Eu acabo encontrando muitos Porque é uma concentração de pessoas Do mundo fitness Mas eu acho que eu nunca tinha feito um encontrinho Eu acho que eu nunca fiz um encontrinho Com seguidores Acho que foi a primeira vez E é muito legal Você tem aquela troca de energia Tipo, vocês acompanham a gente Todos os dias ali E aí quando você encontra A pessoa me desfica Meu Deus Fica tipo E elas também E daí vocês ficam também A gente fica tipo Todo mundo fica Pai tuestado E aquele negócio Tem gente que você fala Tipo, no Instagram, né Você fala todos os dias com a pessoa E quando Tá, tudo bem A gente tem muitos seguidores Mas tem aquelas pessoas específicas Que a gente conversa no direct Que você lembra Que você conversa É muito legal encontrar E aí quando você encontra Você fica Meu Deus, é você Tipo, eu encontrei Várias hoje Que eu fui ver a foto de perfil dela Depois eu fiquei Meu Deus Eu falo muito com ela Todos os dias no direct Ela sempre me responde É muito legal Enfim, gente Eu estou muito feliz com essa viagem A gente criou muito conteúdo Tem muito conteúdo pra vir Nossa, tem A gente tem conteúdo pra vir Dois anos Dois anos Dois anos A gente criou muita coisa Nesses últimos dias aqui Tem muito conteúdo Pra soltar pra vocês ainda Nas redes sociais Então sigam eu Porque a Carol já segue, né Então sigam me Sigam a Bruna Vou deixar o arroba dela aqui E vou deixar na descrição do vídeo também Isso aí Mas enfim, gente É isso Agora a gente está tipo Mortas, cansadas Foi um fim de semana Muito cansativo Mas muito bom É isso aí Estamos nem combinando É isso, gente Agora a gente vai dormir Que já está tarde pra nós Que amanhã a gente quer acordar cedo Eu vou levar a Carol Pra fazer um card no parque Ah, nem contei essa história Eu tentei correr Tentei correr Não deu certo A Carol correu um quilômetro Que desenvolveu o Canelite Ela já é uma corredora Sim Eu tentei, né Mas não deu certo Eu tentei Eu tentei Não funcionou, gente A Carol não é dessa vibe Mas ela comprou uma bike hoje Pra ela com meu cupom Verdade Eu comprei uma bike Conta isso Gente, eu estava na esteira Da Alveral E assim, apesar de ser A academia é muito boa Tipo assim, tem quatro bikes Estava na bike da Alveral E aí eu estava muito É, eu estava muito estressada Porque só tinha uma bike E eu estava assim Cara, eu nunca consigo fazer Meu carro direito aqui Não sei o que Aí eu peguei e falei assim Vou comprar uma bike Bruna, me manda o link Da tua bike Ela mandou, mandou o cupom dela Vou deixar o link na descrição Com o cupom dela Calça esquerda E comprei a bike Isso é isso R$1.700 R$1.600 R$1.600 Uma baita bicicleta Muito boa Igual de academia Assim, bem resistente Eu espero que seja boa Não, amiga Pode confiar, amiga Porque eu comprei Antes de ter parceria, né Eu comprei até pelo Mercado Livre E foi no site da marca Mas é muito boa a bicicleta mesmo Vale a pena o investimento Pra parar de pelar o cardio Não é pra fazer de cabide daí, né É, pois é Fazer o cardio É isso, gente Isso aí Um beijo Um beijo Espero que tenham gostado do nosso vlog Voltaremos com mais vlogs em breve E em outubro a gente vai se ver de novo Verdade Vai ter o vlog do Olimpia Vai, vai, eu vou gravar Vai? Então tá bom Então em outubro tem mais o link Tu que manda Beijo, gente Até mais